Eu quero falar agora sobre cultura, que agora no programa acontece no Largo de Tambaú, uma feira de cordel. Ela está ao vivo, Thaisa Aureliano. Boa noite! Conta pra gente aí sobre a feira do cordel, Thaisa. Oi Vinícius, boa noite a você e a todos. Essa é a terceira edição da feira de cordel aqui de João Pessoa. Como você falou, eu estou ao vivo aqui no Largo de Tambaú, esse espaço de convivência que tem bem em frente ao bucho de Itamangaré, onde nesse momento tem exposição, também um espaço para a venda de cordéis e a apresentação dos cordelistas. Na programação de hoje à noite tem a apresentação das cordelistas Dalva Estrela da Poesia e Verônica Delino, além do cordelista Manuel Belisario, entre outros cordelistas que estão aqui também para conversar com o público. Aquele espaço é aberto, gratuita a entrada. Eu converso nesse momento com o Marcos Alves, que está à frente da FUNJOV, aqui do município. Muito obrigada, Marcos, pela sua participação. É em parceria com a Associação de Cordelistas do Vale do Paraíba. E, mais uma vez, sucesso esse espaço que é aberto para a cultura da cidade e do Estado. É um sucesso, uma felicidade grande a gente realizar a segunda-feira de cordel, aqui no Busta Mandaré, dentro do nosso projeto de São João. Este ano nós conseguimos integrar todas as culturas juninas, durante esse ciclo junino de São João, com culturas populares, literatura de cordel, trios pé-de-serra. Na sequência, a gente vai para os festivais de quadrilhas juninas e também para os shows no Parque Solano Lucena. E hoje aqui a gente está tendo essa felicidade de atrair os melhores cordelistas da Paraíba. A partir dessa parceria que a gente tem com a Academia de Cordel do Vale do Paraíba, é o segundo ano que a gente faz a feira de cordel. É um momento em que os cordelistas se encontram, marcam e valorizam as suas culturas, as suas narrativas, vendem seus produtos e, claro, diverte o público que visita a gente, tanto o morador quanto o turista. Verdade, e é uma forma de levar um pouquinho da nossa literatura para outros estados. Essa é uma excelente oportunidade para os turistas, principalmente. Exatamente, porque eu tenho acompanhado durante todo o mês de maio, todas as nossas noites aqui, na sexta e no sábado. E é encantador a relação que os cordelistas conseguem construir com o seu público. Algumas vezes, muitos desses cordelistas fazem o cordel aqui no momento. Os turistas ou o morador encomendam, dão um perfil e os cordelistas criam no momento aqui. É uma coisa encantadora. Todos gostam, todos curtam e valorizam a tradição, uma memória e uma história da nossa identidade cultural, da nossa cultura popular, por meio da literatura de cordel. Muito obrigada, Marcos, por sua participação. E tem um tema que é muito recorrente, Vinícius, nos cordéis, que é exatamente o tema de Lampião e Maria Bonita, o nosso cangás. Então, é claro que tem também esse tipo de cordel por aqui. Sempre se fala da seca, do sertão, e é uma oportunidade única, de fato. Inclusive, para que a gente conheça um pouco mais da nossa literatura. Eu vou aproveitar aqui a oportunidade. Fez ali a abertura do evento, a gente acompanhou. E a gente está vendo aqui que é claro que tem que ter Lampião e Maria Bonita, um pouco do cangás nesses nossos cordéis. A poesia do cordel, ela é paraibano. Nasceu na Paraíba, com o Leandro Gomes de Barros. E esse universo paraibano, do vaqueiro, do cangacê, do jagunço, é muito da Paraíba. Então, esse universo do cordel realmente tem muito interesse da gente. Mas a gente fala de tudo. Fala de filosofia, o mito da caverna de Platão, a gente tem. Até coisa de criança, coisa para as crianças se divertir, a gente tem. A poesia entra por todos os caminhos. Obrigada, Melânia, pela tua participação. E aqui tem o roxo, quem quer levar, inclusive, uma foto sua para casa. Vinícius, eu volto com você. Legal, né? Cultura sempre é bom, né? E o cordel, principalmente, né? Que é algo de muito, muito tempo, que estava esquecido e volta a ficar em tela, né? Muito bacana aí, ó. E o tema Lampião é sempre recorrente, né?